Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Uma, quatro, sete, dez. Boa, showtime! Fecha esse bombe, mano! Fecha esse bombe, mano! Que isso, mano! Que isso, DZT! Pega mais um! Boa, DZT! Que isso! Tá, 18, mano! Tomo dentro, velho! Nossa, pênalti! O tudo ou nada. Caralho, mano! Caralho! Arranca meu olho logo, Deus! Arranca! Peguei a areia. Como você fez? É nela. É nela. Tem presente pra você, Tejuka. Players together in one CT, defending each site. Just like Lucas gets spotted. Candy's trying to make sure that his team might be able to get in sight. I know where both of them are. He's gonna take the fight, loses it, but a reload forces steel to an unwanted battle. Time will force K&G to plant the bomb. Lucas pushes up. Tries to get aggressive, adds to Galil, but the AK will prove to be victorious. Cuidado, esquerdinha aí, esquerdinha. Boa. Au! Nossa, acabou as balas dele também. Nossa, cia! Eu achei que tinha até caído na minha internet. Meu amigo, acabou a bala dos dois. Show de horrores. É ririnha, mano. Relaxa. Olha a bola top que o cara jogou na smoke. Se liga. Ele jogou depois. A smoke explodiu na porra da chanela inteira. Ele ainda ficou esperando. Achando que a fumaça ia sair, mano. Chegando. O CHZ deu uns combates. O ZZT tenta fugir, mas a carra vai sendo derrubado. Olha, agora o CHZ. Segura o seu. Já viu mais um nas costas. A C4. No meio dela tem o CT. Clicou. Vai desarmando o RUT. O IPD-CHZ. Não conseguiu chegar até ele. E assim, ZQK não encontra. Não consegue. Chegou ali pra dar facada no cara desarmando. Mas tomou tiro na passagem. Que desastre pra Imperial. E assim, quantas horas de live, tá? Mas não é nem quantidade também de horas. Eu dormi pouco. Fiz 22, 23 horas de live ontem. Foram 18 partidas. Fiquei mais de 26 horas acordado. Dormi 4 horas pra... Um Deus, mano. Um Deus desse jogo, mano. Que isso. Alguem, mano. Alguem é tenso, mano. God, mano. God. Não se carregue, mano. Eu não sei. Eu não tenho um bomb. Caralho, meu. Tá tão... Eu não tenho um bomb. Eu não tenho um bomb. Eu não tenho um bomb. Tomou um HS. Mais um. Eu tenho um bomb. Na direita, eu tenho um HS. Tem pro bomb ainda, será? Eu acho que não, cara. Eu caí sanduíche e vi só esse que você matou. Não, eu vi dois. É porque ele... Um que correu aí deve ter sido o outro da areia. Esse cara é o primeiro da cabecinha. Vai passar pela trincheira aí, eu acho. Pode passar pela trincheira aí. Tá legal. Eita. Tá bom. Tá bom. Bombe. Mano, ô bala, você é muito bom. Ô, na moral, ô Santos, coloca essa menina pra esse papo, ó. Ó o PB, tem que matar os caras do meio aí que vai ser muito difícil. Caralho, mano, pelo amor de Deus, vai tomar no cu, que doença do caralho. A brief attempt at long fronts, but a missed shot will be made up for as Kanji swings from long towards mid, takes the battle with Henny, and Henny loses it once again. A B site left completely uncontested, hence walking in, checking all the positions, will soon come to realize that there is no defense. Smoke anybody out who may have been holding for the cross, joined by a molotov, or anybody aggressing through window or playing too close. Now the bomb goes down, it is going to be a full retake. Four versus five, Kanji holding for a push towards long. Now lets the CTs know that they're not safe to head straight towards B. Being absolutely devastating from the flank, this AWP is going to prevent LG from getting a chance in this round, a massive place from Kanji, takes the... Stop whispering, guys. Dude, you guys stop whispering? Trude, stop whispering. We're a grown man here. Hey, can you stop being immature? I would say that Ence needs to start battling for Kat, but since the gun rounds have come in, they've actually been able to hold this pretty well. KNG is good for one coming on the side, grabs the second one, great shot from him. He's doing exactly what he needs to do there on the ramp, takes down three. I think he's going to go for more flashes up high, but... Oh, that's a shame. It took a long time. Oh, brother. There's another one. Another one. You can be sure there's another one. Wow, that nice bang. That's a bad bang. Bang CT. Bang 1, I'm going to take a C4. I can. There's a fish in the ground. I ate here. Kill him, kill him, kill him. Kill him, kill him. Kill him, kill him. Kill him, kill him. I got him. capabilities. Good, go on. That's it, Frodon. That's it, Frodon. That's it, Frodon. That's it, it's it. That's it, Frodon. That's it, it's Frodon. That's it, Frodon. Take care, Nenys. Well played, Jimi. pode ser que agora pode ser que a argentina tilt olá a cara dos malucos já dá para ter rolar dois mapa 19 19 com 10 29 29 com 9 38 38 divide por 2 da 15 sobra 8 da 15 com 4 19 19 daria para ter sido dois mapa de 16 a 3 já mano eu achava que era a live brn salve enderson nunes para não só o enderson eu juro por deus que foi sem querer mano eu jurei que era um cara isso o o o o o o o o Boa banana. Boa. Deixa eu bangar mais um pouco. Ô cara! Que isso? Caraca, tava girando. Na marcação. Showtime, strafes. Que coisa mais linda! Maravilhosa! ... ... ... ... ...